Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Amado cantor de uma pequena cidade daqui do Brasil, infelizmente venho a ter o seu falecimento divulgado. O querido artista estava em seu veículo quando tudo aconteceu. Ele acabou se envolvendo em um grave acidente, onde no carro estavam alguns familiares. Aconteceu que o cantor se envolveu em uma grave batida contra outro veículo. Ele até foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Lembrando que no carro estava sua esposa e seu filho, porém não divulgaram o estado de saúde deles. Estamos falando do cantor Helber Parreira. O acidente aconteceu na BR-040, em Barbacena, Minas Gerais. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. Helber Parreira